Olá, hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Confira os destaques da edição de hoje do Honda CGN. Corpo de motorista de caminhão que caiu em Açude, em Amaragi, foi retirado durante a noite. Jovem é morto a tiros em Gravatar. E comerciante de Caruaru é encontrado sem vida dentro de carro em Belém de Maria. Essas e outras informações a partir de agora. O comerciante Jailson Severino da Silva, de 44 anos, mais conhecido como Cabeça do Cachorro-Quente, foi encontrado morto dentro de seu carro em uma estrada rural do sítio Canduz, no município de Belém de Maria, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Jailson residia em Agrestina, mas trabalhava em Caruaru, onde possuía um comércio de cachorro-quente. Segundo familiares, ele teria saído de casa com destino a Caruaru. O caso foi registrado nesta segunda-feira. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. De acordo com o balanço das ocorrências policiais, 13 pessoas foram mortas em Pernambuco ao longo desta segunda, dia 21. Em agosto, 201 pessoas já perderam suas vidas. Em todo o ano, o balanço aponta um total de 2.300 pernambucanos mortos até o momento. Um jovem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, em Gravatá, no agreste pernambucano. Jefferson Bernardino da Silva, conhecido como Reco, de 20 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo de grosso calibre. O crime foi registrado na comunidade do Caique, no bairro Novo, área urbana de Gravatá. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto de Medicina Legal de Palmares, na Mata Sul. O caso será investigado pela polícia civil. O corpo do motorista do caminhão que caiu em um açude ainda na manhã de ontem, em Amaragi, na Mata Sul de Pernambuco, foi retirado já durante a noite, após longas horas de trabalho. A Glailson Senna dos Santos, de 34 anos, era natural de Vitória de Santo Antão. Ele conduzia o veículo e não conseguiu sair após a queda dentro do açude. Outras duas pessoas que também acompanhavam o motorista na viagem foram socorridas até o hospital Alice Batista, em Amaragi, de onde foram transferidas até o Hospital da Restauração, no Recife. A retirada do caminhão mobilizou uma verdadeira força-tarefa, que também contou com a participação de equipes de outros municípios, como Xangrande. O veículo foi retirado após a chegada de um guindaste. Essas são as informações de hoje. Para mais conteúdo, acesse o nosso site, xangrandenews.com.br. Legenda Adriana Zanotto